Oi, 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 oi Oi, 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 oi Chegou os magnatas, che, 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 chegou os moleques malar Che, 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 que os donos do toro Aonde eles passam para tudo isso é um absurdo Chega os magnata Che, che, chegou os moleque mala Che, che, chegou os donos do touro Aonde eles passam para tudo isso é uma ação Não, não, nós é fechamento Porque corre pelo certo Pega a visão que eu vou passar o papo reto Somos a quebrada, mas agimos na humildade Sempre no respeito, foco na prosperidade No rasante de nave, onde passo para tudo Vem quem já conhece, já ligado, chega junto Vem fechar com nós que hoje a gente tá patrão Cola com os moleque que estão na condição Nas brief formado, é o bonde, é pesado Tem T-CBM, tem Nova XJ Eu estou de áudio com as dona contando as notas Nas brief formado, é o bonde, é pesado Tem T-CBM, tem Nova XJ Eu estou de áudio com as dona contando as notas Chega os magnata Che, 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 chegou os moleque mala Che, 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 chegou os donos do touro Aonde eles passam para tudo isso é um absurdo Chega os magnata Che, 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 chegou os moleque mala Che, 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 chegou os donos do touro Aonde eles passam para tudo isso é um absurdo Che, 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 chegou os donos do touro Aonde eles passam para tudo isso é um absurdo Che, 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 chegou os donos do touro Aonde eles passam para tudo isso é um absurdo